Pra cima, galera! E é na onda do Arrocha! Toca que é sucesso! Pra lá, pra cá! Arrocha! Arrocha! Vou mostrar pra vocês a nova dança do prazer É o Arrocha bem logo aprender Vou mostrar pra vocês a nova dança do prazer É o Arrocha bem logo aprender É mexe com o corpo, vai girando devagar Recola, recola, swingando sem parar Essa dança é gostosa, é muito sensual Tá um barro Arrocha e levanta geral Arrocha, encosta, mexe e vai Arrocha, encosta, é assim que se faz Arrocha, encosta, mexendo Vem, mexe e vem Arrocha, mexe e gostoso Assim se faz Arrocha, encosta, mexe e gostoso Ei, Parintins! Esse água cristalina, meu irmão Agora no esquema! Arrocha, encosta, mexe e gostoso 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 Arrocha, encosta, mexe e gostoso